Salve, salve, galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro e este é o 4 Descomentando. Pela primeira vez no Descomentando nós vamos trazer a análise clássico disco do Heavy Metal e do Hard Rock, Paulistano. Hoje vamos falar do clássico disco Beijo Fatal, do Salário Mínimo, lançado em 1987. O Salário Mínimo surgiu em meados de 1977. Sua primeira aparição em formato físico foi no ano de 1984, na lendária coletânea SP Metal, onde a banda trouxe duas canções. Uma delas se destacou, que foi Cabeça Metal. A banda, em 1987, estava sendo produzida ali pelo Luiz Calanca, da Baratos Afins. Baratos Afins era um selo, é uma loja, uma das mais antigas da Galeria do Rock, existe até hoje, com o Luiz Calanca atendido no balcão. Nos anos 1980, havia o selo Baratos Afins, o salário mínimo fazia parte desse selo. O álbum Beijo Fatal teve ali a mixagem do Luiz Calanca, mesmo o disco tendo sido lançado por uma outra gravadora. O disco é um verdadeiro clássico. Da formação original, ficou apenas o vocalista Shin Ali, grande vocal brasileiro, praticamente 40 anos na luta, carregando a bandeira do heavy metal cantado em português. E, sinceramente, há outros clássicos. Na mesma época, é o caso de bandas como Taurus, Venus, Centurias, vários nomes dentro do heavy metal nacional que surgiu ali nos anos 80. Muitas dessas bandas não chegaram a aparecer na mídia, talvez pelo visual, talvez pelas letras, pela censura. Mas, enfim, essas bandas sobreviveram. Muitas delas voltaram ali nos anos 2000 e continuam firme e forte, fazendo shows, levando a história que construíram, que deram início ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, mandando viva a chama do heavy metal. E o álbum Beijo Fatal do Salário Mínimo chegou a vender 78 mil cópias. Sim, foi um verdadeiro avanço, né? E se tratando de heavy metal cantado em português, um disco chegar a vender tanto igual esse. Chegou a lotar inúmeras casas de shows em São Paulo. A turnê do álbum Beijo Fatal naquela época foi uma turnê bem sucedida. Podemos dizer que no decorrer da carreira do salário mínimo, a banda chegou a abrir shows pro ex-vocalista do Acept, Udo. Chegou a abrir shows pro Scorpions. E a banda sempre muito bem recebida pelos fãs, ovacionada, os fãs cantando. A banda já chegou a realizar uma turnê celebrando o aniversário do álbum Beijo Fatal, tocando o álbum na íntegra. Por diversas vezes a banda tocou na íntegra esse álbum, que possui diversas canções. E nós vamos falar agora um pouco das canções contidas em Beijo Fatal, de 1987 do salário mínimo, este verdadeiro clássico. A formação que gravou o clássico álbum Beijo Fatal, teve China Lee nos vocais, Thomas Valdi no baixo, Nard Slemy na bateria, Arthur Krohn, e Junior Muzilli nas guitarras. A banda apresentava um visual glam, mas com um som de altíssima qualidade, nas faixas excelentes, que atende pelos nomes de Beijo Fatal, faixa título que é um clássico. Dama da Noite, também merece destaque. Além de Noite de Rock, e a excelente faixa que abre o disco Anjos da Escuridão. E temos um destaque, Rosa de Hiroshima, adaptação feita da canção interpretada pelo clássico Secos e Molhados. Ficou sensacional essa versão. Eu particularmente prefiro essa versão do salário mínimo em Rosa de Hiroshima do que a versão original lá pelos Secos e Molhados. Apenas opinião minha. Só que no relançamento desta obra em CD, infelizmente, Rosa de Hiroshima acabou ficando de fora do disco, por conta de direitos autorais. Rosa de Hiroshima só se encontra no vinil, no LP, que hoje em dia é raríssimo, né? Literalmente fora de catálogo, difícil de achar o LP. Mas na versão em CD, além de incluir sete músicas, inclui algumas faixas bônus, que mantém o mesmo nível das faixas originais de Beijo Fatal. O salário mínimo segue na ativa. Mesmo Shin Ali tendo anunciado a sua saída da banda, o salário mínimo irá continuar. Mas até o presente momento não foi anunciado um novo vocalista, e nem qual será o futuro da banda. Shin Ali resta saber se vai seguir em carreira solo, se pode retomar as atividades do extravaganza, que foi uma banda que ele participou nos anos 90. Seria interessante se ele voltasse com essa banda, relançasse o material, fizesse alguns shows. Shin Ali é uma grande lenda do heavy metal brasileiro. Beijo Fatal do Salário Mínimo é uma obra-prima, é um disco formador de caráter, um disco raçudo, feito numa época. Vamos ser sinceros, o heavy metal não tinha tanta mídia, tanta exposição assim. E esse disco, podemos dizer que é uma resistência, provando que o heavy metal cantado em português tinha força, tinha vez. O salário mínimo foi essa força. Eu sinceramente sou um grande fã do trabalho do Salário Mínimo, uma das primeiras bandas de rock cantado em português, que eu particularmente gostei. Dois discos que a banda fez, Beijo Fatal, e o Simplesmente Rock, foi um disco que surgiu lá nos anos 2000, com uma pegada mais alternativa, um pouco diferente, do som aplicado em Beijo Fatal. Vale a pena você ir atrás do segundo disco do Salário Mínimo. A banda demorou anos para fazer o segundo disco, mas é um disco qualidade. E Beijo Fatal vendeu inúmeras cópias, a banda fez inúmeros shows, a torneia foi bem sucedida, a banda chegou a aparecer na televisão, e o disco vendeu bem, o disco chegou a ser tocado na íntegra. E você, o que acha? De Beijo Fatal, do Salário Mínimo, é um clássico? É um disco que jamais poderá ser esquecido? É um disco formador de caráter? É um disco que vale a pena ter e ouvir, não pode faltar na coleção daqueles que se dizem fãs de rock. Qual será o futuro do Salário Mínimo, sem China Lee? Sempre foi o vocalista da banda, nunca teve outra voz. Será que a banda irá continuar? Como será a carreira de China Lee daqui pra frente? Ficamos na torcida pelo sucesso do Salário Mínimo, e pelo sucesso em projetos futuros do China Lee. Fica aqui a homenagem do canal Vlog Rock, ao Salário Mínimo, e a todos que passaram pela banda, e ao vocalista China Lee, uma das grandes vozes do Heavy Metal Nacional, e está na ativa. Em breve voltaremos com mais clássicos do rock e metal nacional, aqui no canal Vlog Rock, o quadro diz comentando, eu Douglas Pinheiro me despeço de vocês, obrigado, até a próxima! Tchau, tchau, tchau!